E aí pessoal, bom demais! Galera, vou produzir uma terra aqui hoje, super simplesinha ali, que você pode pegar perto da sua casa aí. Vou dar uma dica de receita de terra, né? Ingredientes que você pode colocar para produzir muda de cebolinha. Tanta mudinha para você, pode ser para o seu canteiro mesmo, vai plantar, vai desenvolver super bem. Como você pode usar também para fazer as mudinhas se você quiser vender e ganhar um dinheirinho extra, né? Vou até dar um feedback para vocês com relação a isso aí. Eu faço muda sempre para vender aqui, porque minhas mudas de cebolinha da companhia, elas reproduzem demais. Então dá muito bubo, antigamente jogava tudo fora. Jogava galinha, colocava na compostagem. Hoje eu faço muda para vender e me dá um retorno super legal. Então eu vou mostrar para vocês a receitinha que eu faço, né? E como que eu monto ela, a dica de como manter ela, como guardá-la, né? As mudinhas ali, para ela não melar na hora que você faz o plantio. Senão você fica plantando lá um monte de mudinha e elas acabam perdendo, né? Então eu vou passar tudo isso no vídeo de hoje, ok? Confere o vídeo aí! Pessoal, só para dar início no vídeo aqui, ó. Essas aqui são minhas cebolinhas da companhia, ó. Dá muita aqui, tá vendo? Então o que eu faço com o tempo aqui? Eu venho aqui e corto, ela está até agarrada aqui, ó. Não sai não, ó. Tá vendo? Ela trava no tubo, ó. Então o que que acontece? Eu tenho que cortar ela aqui, ó. Passar uma faca aqui dentro, tirar ela para desentupir o tubo. Senão ela começa a rachar o tubo aqui, ó. Olha como é que ela racha o tubo, ó. Ela chega a estourar o tubo mesmo. Então eu tiro ela daqui, né? E faço mudinhas com ela. Aqui, ó. Tem uma torceira aqui de mais ou menos umas 12 mudas, mais ou menos. Então esse aqui, eu tiro essa parte de cima, vendo ela, né? Dá uns 15 a 16 reais aqui de cebolinha na parte superior aqui. E aqui eu faço os bulbinhos para vender as mudinhas. Faço, né? Tiro cada bulba aqui para vendê-las. Depois que... Esse aqui está na água, vixe. Aqui, ó. Ó. Água passando embaixo lá, ó. Tá vendo, ó? Fica dentro da água aqui, ó. Fica dentro da água. Aí eu tiro a mudinha daqui e eu vou mostrar para vocês como que eu preparo para guardá-la. Que não pode guardar de qualquer maneira não, senão é lamela. Ok? Vamos lá para a produção agora das mudinhas em si. Pessoal, vou aproveitar esse vídeo aqui. Se você seguir passo a passo do que eu te falar aqui, você vai ter tanto a cebolinha bonitinha desde casa, quanto você vai ter a cebolinha para vender se você quiser ganhar um dinheirinho aí, tá bom? Que eu sei que é uma renda extra. E vou falar com você. Já paguei diversas viagens minhas com dinheiro de cebolinha. Viaje para fora do Brasil, beleza? Estou falando... Eu não falo mentira. Eu detesto, odeio, mentira. Ter repúdio é mentira. Já paguei viagem para fora usando só dinheiro de cebolinha. Deixei reservado dinheiro de cebolinha, tá bom? O negócio é trabalhar. Trabalhando você tem uma renda aí. Galera, primeira de caça que eu vou dar para vocês aí, ok? Digamos que você tem lá um canteiro de cebolinha. Se você plantar um bobinho desse aqui, ó. Com uns 4, 5 meses está 10 bobinhos daqui e lá. Então, ela multiplica bastante, ok? Então, você vai sempre ter que arrancar aquela moitinha ali, cortar as folhinhas dela para você comer, alimentar, vender, fazer o que você quiser com ela. E vai sobrar os bobinhos lá, que vai estar dentro do solo. Observa que todos os bobinhos que eu estou na mão já estão brotando. Por quê? Ele está guardado. Você não pode pegar, cortar lá naquela moita que eu te mostrei lá, da companhia lá. Pegar lá 20, 30 bobinhos e enfiar dentro da terra. Se você fizer isso, você vai passar raiva, tá ok? Então, segue a dica passo a passo aí, que eu vou explicar para você o porquê de cada coisa, para você ter um sucesso na produção de mútuo de cebola, tanto para a sua casa, quanto também para você vender, ok? Galera, tirei o burbo lá da companhia, desmontei ele, né? Desmontei, eu desfragmento ele, né? Tiro ele lá, quebro um do outro assim, ó. Aqui, ó. Ok? Ele vai sair cheio de raiz aqui lá. O que você vai fazer? Você vai cortar a raiz, igual eu cortei aqui, ó. Corta a raiz e corta a folha. E guarda o burbo assim, ó. Sem a folhinha aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. E vai até inchadar, se você quiser, até murcha aqui, ó. Porque estava bem inchado na companhia, ele incha muito, né? Vira um bolão mesmo. Você vai tirar ele. Por que você vai fazer isso? Olha esse burbo aqui que eu guardei, ó. Era um burbo bonito, com certeza. Se eu guardei, era bonito, redondão, filé. O que acontece, galera? A cebola é muito suscetiva a bactéria de solo. A bactéria lá na companhia. Se você cortar aqui, chover aqui dentro, ela amela. Se cair bactéria aqui dentro, na hora que você cortar, a tesoura estiver muito suja, vai melar, vai apodrecer a cebolinha. Então, digamos que você faça uma caixa lá de muda. Aí, dessa caixa de muda, tem 15 mudas lá, por exemplo. Eu faço essas caixinhas. Vou mostrar pra vocês a garadinha que eu guardo aqui. Eu faço de 15 em 15. Se eu plantar esse aqui, ela não vai morrer. Garantido, já que vai pra frente agora, vai formar a muda. Se eu tivesse plantado essa aqui, olha. Eu teria que tirar aquela muda do meio de saquinha e produzir o tamanho. Como é que vai produzir o tamanho? A muda chegar o tamanho filé, tamanho bonitinho, junto com aquelas que já estão ali. Eu não ia conseguir colocar ela, encaixar dentro da caixinha, que eu encaixo bem apertadinho ali, vocês vão ver. Então, eu guardo pra não acontecer isso aqui, olha. Porque isso é garantido de acontecer. Por quê? Quando eu corto aqui em cima e corto aqui, eu dou um monte de porta e janela pra bactéria entrar. Então, na sua casa também, ah, vou replantar o canteiro lá. Vou tirar as moitinhas ou eu ganhar a muda lá da vizinha. A vizinha me deu um monte de muda de cebola, veio com a folhinha, me deu com folha com tudo, me deu uma moita. Você vai cortar as folhinhas, vai guardar, vai usar lá pra que você precisar de usar. Vai tirar a raiz e tirar a folha. E vai guardar o bulbo. Assim, olha. É como se não tivesse folha e nem raiz. Você vai guardar aí lá. Três, quatro dias, cinco dias. Guarda aí os quatro dias e tá bom. Com quatro dias, isso aqui vai secar. Aí vai cicatrizar as feridas que você fez cortando a raiz. E que aí em cima também vai cicatrizar o corte que você fez a folha. Por que, Anselmo? Então, que eu tenho que tirar a folha raiz. Vou explicar pra vocês. A plantinha é um computador. Ela tem um número de raiz que ela tem que soltar. Se ela já tem essa raiz, por que ela vai soltar mais raiz? Não tem como soltar. Não tem aonde soltar, que as raízes já estão crescidas. Entendeu? E você tirando ela do solo, alguém doando ela pra você, as raízes absorventes, elas são igual pelinho, mil vezes mais fino que um fio de cabelo. Nesse nível mesmo. Então, quando ela é tirada do solo, tirada da companhia, rebenta tudo, fica tudo pra trás. Então, ela vai estar com a raiz velha aqui sem pelo absorvente. Então, ela não vai tirar nutriente do solo. Se você não tirar a folha e você plantar com a folha, se ela já tem folha, por que ela vai soltar mais folha? Então, ela não nasce folha, ela não desenvolve folha. Estou falando com vocês que é teste que eu já fiz, já. Não funciona. Se você plantar, eu planto logo com a folha, não tiro a folha, ela praticamente não sai do lugar. Praticamente não cria folha nova. Gambiarra, gambiarra do extremo. Uma vez eu fui fazer isso com pressa pra ver se a muda desenvolver rápido. Já tinha um pouquinho de folha pra vender, né? Que eu tava com lote, que eu precisava sair. Ficou tudo ruim, não deu pra utilizar, não produzir uma muda boa. Ela não soltou raiz, porque pra soltar raiz, ela tem que soltar folha. Ela solta folha e solta raiz. Solta folha e solta raiz. Ela não soltou raiz. A raiz não segurou o torrão dela. Então, não ficou aquele torrão duro, ficou aquele torrão macio. Esfarelento, não deu nada. Deu nada. Então, segue o que eu tô falando com você. Corta a folha e corta a raiz. À medida que ela soltar a folha, que agora ela vai soltar a raiz, e vai ficar uma muda top, bonita demais dentro do seu saquinho, dentro da sua horta, ok? Então, tira os dois, beleza? E não planta no mesmo dia, não. Igual eu falei, vai entrar a bactéria aqui, ó. Por cima, por baixo, vai entrar a bactéria, e vai matar a sua mudinha, ok? Aqui agora, o que eu faço? Seleciona aqueles que eu vejo que tá verdinho. Os bulbos que não, né? Eu podia ter plantado antes. Esse bulbo aqui, ele tava guardado ali. Ele deve estar guardado aqui uma semana e meia, mais ou menos. Você pode deixar ele, viu, dura muito. Você pode guardar aí quatro dias, tá ótimo. Tá bom pra ele não murchar muito, pra ele não perder muita água de dentro dele. Tá ótimo. Essa mudinha aqui, ó, vou colocar no saquinho. Essa folhinha nova que tá saindo aqui, ó. Vai dar uma mudaça top, top demais aqui, ó. Cada mudinha dessa aqui, vai dar mais ou menos umas dez mudas, ok? Então, se eu pego uma mudinha dessa aqui, plantou ela, vai me dar dez mudas. Cada muda, dois e cinquenta. Vinte e cinco reais cada muitinha daquela lá que dá de muda. Então, dá dinheiro. Se você quiser ganhar um dinheirinho esse aí, pra arrumar, ajudar o seu salário, você faz isso à noite, no final de chegar em casa. Não te atrapalha em nada. Final de semana, eu trabalho de domingo ou domingo. Eu não tenho sábado e domingo comigo, não. Eu trabalho de domingo ou domingo. E, às vezes, a pessoa até questiona, né? Ué, você tá arrumando dinheiro pra viajar? Mas é que eu trabalho pra caramba, tá bom? Então, meninas, aqui, ó. Tá o bubinho aqui prontinho pra fazer a muda, ok? Ficou a dica aí com relação aos bubos. Vou mostrar pra vocês agora a mistura que eu faço, por que que eu faço a mistura e por que que, né? Que que é o qual contribuinte de cada parte, tá bom? Vou lá pra terra. Pessoal, essa mistura aqui é muito top, ó. Você vai usar uma parte de esterco ou uma terra de qualidade boa, igual a essa. Isso aqui é uma terra de qualidade que eu tenho aqui, ó. Terra boa. Ou você vai utilizar uma terra boa com a terra vermelha, ou você utiliza esterco de boi aí, esterco de galinha. Evita com a cebolinha, que ela queima a cebolinha com muita facilidade, tá bom? Então, usa esterco de boi, terra vermelha, uma parte de esterco, uma parte de terra vermelha e uma parte de areia, ok? A areia vai ajudar a render o material, vai ajudar a drenar a terra pra não deixar ela ficar úmida. A cebolinha é muito sensível à umidade, ela não gosta de solo úmido, ela gosta de solo mais sequinho. Ela fica linda no solo seco. E o calcário que vai tirar a acidez dessa terra vermelha, que principalmente, porque aqui é rico em alumínio, nosso solo brasileiro é rico em alumínio. Então, esse calcário, ele une a alumínio aqui e faz com que tira a acidez dessa terra vermelha, fazendo com que a cebolinha engrosse. Minhas mudas de cebola são lindas. A floricultura lá, que eu sempre compro muda na mão dela, a mil flores lá, eles compram cebolinha na minha mão em vez de comprar de São Paulo, tá ok? Porque a minha cebolinha é mais bonita, mais grossa, mais legal. Então, galera, é isso aí, ó. Ester com a terra boa, terra vermelha, terra vermelha é rica em ferro, vai deixar ela bem verdinha e areia para ajudar a terra a ficar drenada. Vou misturar esse material aqui, vou mostrar para vocês o saquinho que eu vou utilizar, que eu utilizei vários modelos de saquinho e passei só raiva. Então, eu vou mostrar para vocês o saquinho que eu utilizo hoje, que ajuda na praticidade imensa no meu trabalho, ok? Pessoal, foca nesse plastiquinho aqui, olha. Se você comprar outro para fazer mudinha pequenininha, você vai passar raiva e você vai falar assim, por que eu não ouvi o Anselmo lá no vídeo dele e por que eu não segui o que ele está falando? Experiência, eu estou falando de produção que eu já passei por vários outros saquinhos. Você vai comprar esse estilo de saquinho aqui, ó. Ele é 12 por 12. 12 de comprimento aqui, ó. Por 12 de abertura e 10 de altura. E a parede dele tem que ser essa parede aqui, olha. Uma parede mais rígida aqui, olha. Loninha, tá bom? Tá bom aqui, ó. E tem que ser essa parede igual lona dura. Vou te mostrar um aqui que não vale nada, ó. Esse aqui, olha. Parede fininha, molinha aqui, olha. Se você comprar esse saquinho aqui, você vai passar raiva demais. Você vai passar muita raiva, porque ele é molinho. Noco, você já vai jogar terra nele aqui, ó. Costuma ele fechar essa boca aqui, dobra para dentro assim, ó. Noco, você vai irrigar a mesma coisa. A beiradinha dele vira para dentro aqui, ó. Cai mais água fora da mudinha do que dentro. Você vai chorar, tá bom? Você vai chorar. E não vai ser culpa minha, não. Ah, eu estou dando dica de profissional para vocês aí que trabalham com isso aí, tá bom? Pessoas que me passaram, e eu também trabalho com isso, não estou me chamando de profissional, não. Mas eu trabalho profissionalmente também. Eu ganho dinheiro com minhas mudinhas aqui, né? Então, galerinha, já dá um like aí. Já dá um like, você merece um like. Dá uma curtida. Inscreve no canal, caso você não for inscrito. Deixa seu pedido de vídeo, que eu estou sempre lendo os pedidos aí. E faço os vídeos baseados nos pedidos de vocês, tá bom? Deixa a opinião de vocês aí. Deixa alguma crítica construtiva aí. Ok? Pode ser até negativo, mas que seja crítica construtiva, tá bom? Que Deus vai te abençoar por isso. Galerinha, fiz o copinho aqui, olha. Eu seguro na mão, eu posso jogar a terrinha em cima dele aqui, ó. Olha que chique. Eu encho até o meio aqui, depois eu venho com a muda, encaixo ela aqui e acabo de encher. Se eu coloco ele assim, olha, como ele tem a parede rígida, a parede dele fica em pé. Tá vendo aqui, ó? Esse molinho não fica aqui, ó. Ele é difícil pra fazer isso aqui, ó. Um fagulho que cair aqui, ó, dobra a beiradinha daí pra dentro, aí começa a encher de terra aqui, ó. Você vai chorar de raiva. Você vai falar assim, meu Deus do céu, que é isso? Que que eu fui fazer? Não ouvi, anselmo. Eu devia ter ouvido, vou voltar lá e ver o vídeo de novo. Tá bom? Então aqui, ó. Aí você vai jogando a terrinha em dentro dele aqui, ó. Rapidão, ó. Precisa nem aqueles copinhos, precisa de nada mais. Pode jogar com a mão mesmo. Ou pega uma vasilhinha, você vai jogando com a parede dele. Ela não fecha fácil, não. Colocou aqui, olha, esse tantinho aqui, ó. Colocou um pouquinho mais de meio, um pouco mais de meio terra aqui, ó. Meio saquinho de terra. Você vem com a mudinha aqui, ó. E coloca ela aqui, ó. Por exemplo, ó. Depois você pode vir com a vasilhinha e fazer assim de novo, ó. Aqui, ó. Dá uma sacudidinha aqui, ó. Tá plantada aqui, ó. Filé demais aqui, ó. Olha. Chique demais, ó. Tá plantadinha aqui, ó. Aqui agora é só colocar dentro da caixinha. Vou mostrar pra vocês a caixinha que eu coloco aqui. E tá pronta a mudinha. Vou falar uma outra coisa aqui. Não desliga o vídeo, não. Tem muita coisa importante aqui. Galera, vocês perceberam que minha terra tá mais ou menos seca aqui, ó. Se você pegar a terra e deixar ela molhada ou úmida, ela não entra no saquinho fácil, não. Então, deixa a terra secar no canto aí. Deixa ela perder um pouquinho de umidade pra ela chegar nesse nível aqui, ó. Pra facilitar, pra encher o saquinho, entendeu? Se você deixar ela muito úmida, pega uma terra de canto. Eu ia até abrir meu canteiro aqui. Eu acabei de enfiar a mão dentro do canteiro. Tirei um pouco de raiz do tomate aqui. Se você pegar uma terra muito assim, aqui, ó. Aqui, ó. Ela não acomoda dentro do saquinho tanto que deveria acomodar. Você tem que ficar empurrando com o dedo lá. Então, não pegue a terra úmida pra montar saquinho, não. Tem que ser uma terra sequinha mesmo. Terra esfarelenta, tá bom? Facilita demais na hora da montagem. Ah, vou mostrar pra vocês aqui também a caixinha que eu coloco. Como eu acomodo ela ali dentro da caixinha. e vou explicar por que essa acomodação, tá bom? Pessoal, tá vendo aqui, olha? Tá vendo esses cinco saquinhos? Eu deixei por último pra mostrar pra vocês aqui, ó. Só pega a mudinha aqui, que, ó. Coloca aqui dentro. Já coloquei um pouco de terra, né? Olha lá, ó. Apoia a mudinha ali, ó. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Se tiver várias assim, igual tá aqui, eu consigo jogar perna e várias aqui, olha. Porque a boca do saquinho é rígido. Igual eu falei com vocês. Não um saquinho molinho aqui, ó. Olha que show, ó. Aqui eu jogo dentro da própria caixinha, né? O que cair pra fora aqui, ela não vai ser perdida. Aqui, ó. Depois aqui, eu só dou uma sacudidinha nela aqui, ó. Alinho a terra dela aqui, ó. Aqui, ó. Tá ok? Aqui agora, eu vou mostrar pra vocês essa bandejinha aqui de madeira aqui, ó. Essa bandejinha de madeira é onde que eu coloco ela. Eu vou colocar 15 mudinhas dentro dessa bandeja aqui, ó. Essa bandejinha, você pode fazer ela de caixotinho de feira ou você pode, às vezes, pegar até na própria florecultura. Costuma eles doarem pra gente, né? Quando você começar a comercializar ali junto com a florecultura, eles passam a doar pra você. Aqui, ó. Tem quatro aqui, ó. Você aperta ela. Pode apertar, não tem problema. Pra caber a quinta aqui, ó. Coloco uma terceira aqui. Aqui, olha. Segunda carreira, eu aperto aqui, ó. Coloco a terceira carreira. A cebolinha saiu. Mas como a terra é macinha aqui, olha. Eu consigo fazer isso aqui de novo, aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais de terra aqui pra ficar mais fixa aqui, ó. Importante dar a terra macia é isso aí, pessoal. Terra seca, né? Em vez de ela estar encharcada. Aqui, ó. Aqui vai caber 15 mudinhos aqui, ó. Observem, vou finalizar aqui, ó. Finalzinho que você aperta aqui, ó. Aperta aqui, ó. E coloca a quinta mudinha... Né? As últimas mudinhas aqui, ó. Não tem problema ficar apertadinho, não. Que isso ajuda ela a não ficar abalada. Na hora de você transportar ela, ela não abala. Não cai. Aqui, ó. Eu tô com a mão só aqui agora que eu tô, né? Aqui, ó. Espere que eu vou tirar essa bandeja aqui. Eu vou terminar esse encaixe aqui. Aqui, pessoal. Tava com a mão só ali. Fica difícil, né? Aqui, ó. Último saquinho entrando na caixinha. Aqui, ó. Aqui, agora o que eu vou fazer? Essas folhinhas tão feias que elas cresceram que eu guardei tempo demais. O que eu vou fazer aqui agora? Vou cortar aqui. Com a tesourinha. Beleza? Pra dar uma podada. Pra ela não ficar com essa folha feia aí, não. Isso é porque nasceu. Porque ficou muitos dias guardado, né? Vou dar uma podada aí. Tá aí a bandejinha de 15 mudas prontas aqui, ó. Top demais. Não abala. Não balança aqui, ó. Porque fica grudado uma na outra, né? Isso é bastante importante pro processo de transporte, ok? Fica essa dica aqui agora. É só jogar água. Se eu não quiser tirar essa folha, não precisa. Vai ficar bonita igual, ok? Mas eu vou tirar pra ficar um pouquinho mais legal. É isso aí, pessoal. Aqui, ó. 15 mudinhas. Firmaça. Tá vendo, ó? Que agora é só jogar água e esperar aqui dentro de, no máximo, 7 dias. 5 dias. 5 a 7 dias. Ela tá pronta aí pra ser vendida. Dá umas folhas enormes aqui. Eu vou produzir várias caixinhas dessa aqui. E já vou deixar pronta ali já. Eu sempre faço esse ciclo. Pra na hora que a da floricultura acabar, a minha tá produzida. Tá lá reparando uma coisa aqui, pessoal? Olha a cor dessa maçã, olha. Eu mostro. Tem vídeos aí que não viu o vídeo ainda, né? Aqui, ó. O vídeo da maçã. Essa maçã plantada na semente por mim. Aqui tem outro pé de maçã do lado. Aqui é uma outra. Aqui umas galhas. Aqui é um outro pé de maçã. Aqui, ó. Isso aqui é um pé de maçã. Produz ela na semente. O planta na semente. E faça um pequeno enxerto nela. Você tem que ter uma primeira muda que produz. Aí você consegue fazer vários enxertos, né? Aqui, ó. Produzindo o vaso aqui. Ela é desse tamanzinho só ali, ó. Que lindeza, ó. Olha onde que a muda tá chegando ali, ó. A maçã tá roxaça. Roxaça. Pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar de pertinho pra vocês ali. Vocês nunca comeram maçã madura? A gente sempre come a maçã que é pega no pé. E ela vem amadurecendo. É no processo de transporte, né? Então, infelizmente, a gente não sabe o que é o sabor de uma maçã madura. A gente não. Eu sempre já comi aqui em casa várias vezes. Então, é legal demais. É muito mais doce. Muito mais interessante. É muito assim. Eu gosto da fruta ácida. Eu gosto, né? Mas é muito docinha. É muito gostosa. É outro sabor. Não tem nada a ver com fruta verde, não. Tá ali, ó. Tá até roxa lá. Tá até... É muito linda. É na hora que eu terminar o vídeo. Que eu vou dar uma filmada ali pra vocês verem. Galerinha, tá pronto aqui. Isso aqui é dinheiro na mão. Né? Se você quiser plantar aí, doar, passar, pôr no seu canteiro aí, você fica à vontade aí. Era a dica aí da mistura de terra que eu faço aqui, que é bem econômica, bem tranquilinha. Me dá um retorno super legal. Galera, brigadão. Espero que tenham curtido. Não é que Deus abençoe a sua cebolinha, Deus abençoe a sua maçã, Deus abençoe a suas plantinhas. Olha, dá até água na boca. Só na hora que eu vejo isso aqui, eu como todo dia. Eu como um pé de alface desse aqui de manhã, ó. Pego ali, arranco, vou comer ele inteiro. Pego na hora que eu ponho, eu como ele inteiro. Lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, eu tô comendo alface. Cebolinha. O que eu tô fazendo aqui, vou até olhar se meu dente tá sujo. Eu já comi cebolinha lá, daquela que eu mostrei pro vocês no início do vídeo. Já pega uma folhona ali. Nossa, ela queima, ela queima com pressão mesmo. Sai até lágrima no canto do olho. Olha, olha a zedinha, que linda, gente. Super saudável. Então, ter uma vida dessa orgânica, né? Que plantar organicamente, saber que não tem veneno, isso é muito importante. Isso é bem legal. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo esse tomate aqui, ó. Ele tá com um fungo sistêmico, que fala... Vou dar uma... Vou fazer um vídeo desse pra vocês, falando sobre o fungo sistêmico. Que é o problema. Se eu posso convivir ele ou não, como que eu convivo com ele? O que que eu posso fazer pra tá resolvendo? O que que você pode fazer aí pra melhorar a questão do fungo? Um fungo sistêmico dentro do seu tomate aí. Que não é uma coisa muito agradável, mas dá pra conviver com ele. Tá bom? Galerinha, brigadão. Espero ter gostado. Desculpa qualquer coisa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.